Atena Durante a era mitológica, Atena proibiu os cavaleiros de ouro de usarem essa técnica das sombras. A exclamação de Atena! A maior técnica de chaca de virgem, Tesouro do Céu! A técnica proibida, A exclamação de Atena. Nós três usaremos a exclamação de Atena para matar chaca. Chaca! A sua morte não será igual. A exclamação de Atena! Chaca! Chaca! De virgem caiu! Já não temos força suficiente. E apenas podemos ficar de pé graças ao cosmo que ainda resta dentro de nós. Não tem jeito. Este é o nosso último recurso. Atena! 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 E aí